De Leila Slimani, O Jardim do Ocre Ver um homem ir-se embora, as suas unhas manchadas de sangue e de esperma O erotismo revestia tudo, mas carava a banalidade, a futilidade das coisas Dava relevo às suas tardes de aluna do secundário, aos lanches de aniversário e até às festas de família Onde há sempre um tio velho para nos cobiçar as maninhas Essa busca abolia todas as regras, todos os códigos Tornava impossíveis as amizades, as ambições, os horários Adele não retira nem glória nem vergonha das suas conquistas Não mantém um livro de registro, não retém os nomes e muito menos as situações Esquece muito depressa e ainda bem Como poderia lembrar-se de tantas peles, de tantos cheiros? Como poderia guardar na memória o peso de cada corpo sobre o seu? A largura das ancas, o tamanho do sexo? Não se lembra de nada de concreto, mas os homens são os únicos pontos de referência da sua existência A cada estação, a cada aniversário, a cada acontecimento da sua vida Corresponde um amante de rosto desfocado Na sua amnésia, paira a sensação reconfortante de ter existido mil vezes através do desejo dos outros E, quando anos mais tarde se volta a cruzar com um homem que, um nadinha comovido, confessa com uma voz séria Demorei muito tempo a esquecer-te Sente uma satisfação enorme Como se tudo isso não fosse fútil Como se, contra a sua vontade, um certo sentido se tivesse sido excluído naquela eterna repetição Alguns ficaram próximos dela, tocaram-na mais do que outros Adam, por exemplo, de quem ela gosta de dizer que é seu amigo Apesar de o ter conhecido num site de encontros, sente-se próxima dele Às vezes passa pela Rue Bleu, mantém-se vestida e fuma um charro com ele na cama que lhe serve de escritório e sala Pôs a cabeça no braço dele e adora essa camaradagem franca Ele nunca lhe fez críticas, nunca a interrogou sobre a sua vida Não é nem inteligente, nem profundo e isso agrada-lhe Afeiçoou-se a alguns, custou perdê-los Pensando melhor, agora, essa afeição pareceu-lhe vaga Já não a compreendo Na altura, porém, nada mais parecia importar Foi o caso de Vansan e, antes dele, de Olivier Que ela conheceu durante uma reportagem à África do Sul Explorou-o por notícias deles, como espera hoje pelas mensagens de Javier Quis que eles se consumissem desejos por ela Que a amassem ao ponto de perderem tudo Ela, que nunca perdeu nada